E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra, pra fazer mais uma narração retrô. Antes disso, eu peço para você curtir, comentar, e se inscrever. A narração retrô de hoje é de um jogo na Libertadores 2014, aquele time mais bonito que coisas novas, que por uma pena não conseguiu ganhar a competição. O Cruzeirão Cabuloso foi visitar os universitários do Chile lá em Santiago, válido pela quinta rodada da Copa Liberta Suas Dores. E esse time era fantástico, se louco, eu fico totalmente de pau duro vendo esses lances novamente. E não era tão difícil de fazer gol, tanto que conseguimos abrir o placar depois da cobrança do Everton Ribeiro. Pro Bruno Rodrigo cabeça de rolo, subir mais alto que o King Kong. Pra fazer o gol do Cruzeirão Cabuloso, o nosso time de 2014 era tão foda, que transformava jogadores ruins, em jogadores excelentes. Por exemplo, Bruno Rodrigo nessa época era a versão melhorada do Sérgio Ramos, porém sem cabelo. E apesar que nenhum time no mundo é perfeito, tomando vários apavoros, conseguíamos segurar o ataque deles com a nossa defesa. Já no ataque nosso, era um rolo compressor gigantesco, e não demorou muito pra gente fazer o segundo e fechar o placar. Depois da tabela, Ricardo Goulart, o Rambo Azul, lançou Miguel Samúdio, que tem um puta nome de personagem de novela mexicana, tocar sem chances pro de Ony Herrera Bracinho de Crocodilo. Logo na sequência, tivemos ótimas oportunidades de ambos os times. Júlio Batista na medida saiu cara a cara com o goleiro, porém bateu mais fraco que a passagem dele no criminoso. Já os universitários tiveram uma puta de uma oportunidade. Mas o Fabão salvou nós mais uma vez. Se o Fábio tem milhões de fãs, eu sou um deles. Se o Fábio tiver apenas um fã, este sou eu. Se o mundo está contra o Fábio, então eu estarei contra o mundo. Na segunda etapa tivemos várias chances de ampliar, até um quase gol com um goleiro adiantadaço, só que bateu no travessão. Porém, contudo, todavia o placar ficou nesse 2x0 mesmo pró-cruzeirão cabuloso. Curte, comenta e se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos pra fazer a força. Valeu, falou.